Ai, gente, eu quero um bundex também. Ela tá com um bundex. Sim, gente. Uma calcinha que tem um bunduzinho. É um short. Dá pra usar só ele. Eu amo. Eu vou comprar um bundex também. Esse era o Merchant. Presta atenção. Fica aqui. Mari. E Ryan, fica aqui. Eu vou perguntar. Quem bater primeiro e responder, a resposta certa ganha. Quem errar, vai ter que jogar essa caixa no chão. Nessa caixa tem pergunta polêmica. Torta na cara. Shot nojento. Vê no celular. E beijo. E aí, se for beijo, você joga essa segunda caixa pra ver qual tipo de beijo. Pode ser selinho, mordida na orelha, beijo onde quiser, beijo na axila, beijão. E, ó, eu quero lembrar a todos vocês que aqui não tem nada de álcool, tá? É coca misturada com café e água com pimenta. Tá? Deixando bem claro. Não tem álcool. Não tem álcool. É água com pimenta e coca misturada com guaraná. Mão da orelha, em que local vocês se viram pela primeira vez? Ai, merda, foi ele que troca. Onde? McDonald's. Errou, errou. Primeira palavra que vale. Errou. Errou, foi na porta da minha casa. Errou. Turu, 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 turu. É, mas foi o bale do McDonald's. Primeira palavra que vale. Gente, não. Ele errou, né, Gi? Errou. Vai. Torta na cara. Nossa, que legal. E eu dou nele, né? Ai, gente. Que delícia, ele já começa assim. Ai, que delicinha esse jogo. Eu amo, eu amo. Ai, que delicinha. Ai, vai ali do lado dela. Muito logo. Vai ali, calma. Pode colocar mais? Não, 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 tá bom. Ótimo. Socorro. Ah, não. Calma, anda pra câmera. Fica de lado, Maia. Fica, calma aí, você tá tampando a cara. Aí, fica assim, fica assim. Vai, Ryan. Coloca aqui. Vai ali com o cabelo, né? Ai! Ai, eu amo. Ai, eu amo. Nossa, eu não abro o olho lá dentro. Meu pai amado. Ai! Nossa, senhora. Calma. Calma, amor. Pera. Pera. Deixa eu ver. Vem o olho dele. Pode abrir, pode abrir o olho. O Eke, ele tem olho azul aí. Tudo fica... Ai, pode. Calma aí. Aí. Ela com dor pra dar na cara. Pronto, volta pro seu lugar. Deixa assim, deixa assim. A minha mão é pro lugar. Passou tudo de cuidado. Só o olho. Só o olho. É o olho dele. Volta lá pro seu... Your place. Ó, presta atenção. Mão na orelha. Nariz tudo cheio de chantilly, hein? Com que roupa o outro estava? Não é. Ele tava de shorts jeans e blusa verde. Errou. Não, foi. Na primeira vez, né? Quer dizer. É. Não, tava de calça, clara e uma camiseta preta. Toma. De time. Boa sorte. Você tá mentindo. Não tô, eu tenho foto. Ah, não. Qual que é o time? Eu não podia tirar foto. Qual que é o time? Era uma da Nike do meu irmão. Era tipo... Era tipo uma de time. Vai, Mari. Beijo. Graças a Deus, eu mesmo. Não, não beijo nada. Vai, 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 vai. Ser linda. Ah, ela é muito sortuda. Não dá certo. She's lucky. Nossa. Ela é sortuda. Ela já é sortuda. Muito, muito. Ela não pegou um. Ela é sortuda. Ela é sortuda. Mão na orelha. Quem falou eu te amo comigo? Eu. Por quê? Eu sou sortuda. Ai, mas... Emocionada. Aonde você falou? No WhatsApp. Depois... Não foi ao vivo? Para que não. Hoje em dia é assim, filho. Você falou no WhatsApp. Mas você não quer falar ao vivo pra ele? Não. Claro, né? Já. O primeiro foi pelo WhatsApp. E aí, você respondeu? Ah, eu assustei. Não comecei. Não, eu acho que ele falou assim. Falou. Não, tá doido que eu não fui respondido. Ai, que gracinha. You love her. Aí, vai. Pergunta polêmica. Aí cai você, cai bem. Pergunta polêmica. Já olhou o celular dela escondido? Não. Já, menino. Menina, você sabe o que é disso? Eu não ligo, não. Meu celular não tem nada mesmo. Você pode ver. Todo mundo quiser. Minha mãe. You can look. Vai. Mão na orelha, mão na orelha, mão na orelha. Qual a cor favorita dele ou não? Ai! Fala. Não, mas fala no seu ouvido primeiro, porque eu não sei. Nem ele sabe. Tá, falou. Azul. Acertou. Ah, eu ouviu, né? Eu acho, certeza. Não. Não, né? Não. Você ouviu mais? Você sabe, velho. Vamos. Como você sabe? Porque ela presta atenção em você. É, porque eu acordei os olhos, baby. Nossa. Shot nojento. Gente, ó. Esse shot é água com pimenta ou guaraná com coca, tá? Não tem álcool. Guaraná com coca não. Guaraná com... Guaraná com café. Pega um shot. Boa sorte. Não tem um que esteja melhor. Ai, esse tem pimenta. Que nojo. Vai, vida. Eu nem sei. Vai. Ele vai imitar, olha. Nossa, que negócio... Que dinheiro é isso? Ai, cheira. É shoyu. Dá uma cheira de vida. Já cheirei, já. Ai, que nojo. Ai, que nojo, Gi. Mão na orelha agora. Um, dois, e que número ele calça? Não é? É, ele calça... O que é que eu falo no ouvido dele? 38. Qual? 39. Mentiroso. Dá ali. Mentiroso. Você comprou aquele tênis 38, eu lembra que eu falei, eu calça 39. Mentiroso, você calça 38. Não, você errou. Mentira. É mentira. Deixa eu ver que número é esse. Ryan. Ryan. Isso aqui é maior, hein? Eu sei que ele calça 38. Esse aqui, eu acho... Esse aqui, ó, quer ver? Esse aí é bem maior. Deixa eu ver. Não, não, tá certinho no meu pé, gente. Tá, cadê o número? Só pra mim, né? Vou pôr aqui no negócio. Don't change the banana. Não é dele, né? Não é dele? Não, é seu. Gente, cadê o número de tamanho? 39. Não, mas não é 39. Eu acho que é 39, amiga. Não é. Olha o tamanho do meu pé, você calça que número é. Não. 40 e 1. Não, meu Deus, ele é 39. É 39, amiga, dali. E agora, como a gente vai descobrir? É próxima. Não, não, senhora. Pode girar. Espertinha, Mari, né? É próxima. You are intelligent. Espertinha essa menina, né? Vai, daí. Pode girar? Vai, eu. Não? Você ajudou? You can turn. Go. Senhor. Senhor. Ah, não vem. Senhor. Meu amor, ó. Meu cabelo não pode, tá? Enche, enche. Enche a boneca. Você sabe, né? Que eu vou fazer uma publicidade. Eu sei, por isso mesmo. Sério. E agora? Publicidade que você fala uma publicidade. Sei lá o que você fala isso. Senhor, você ainda tá caindo. Cuidado. Não, mas você vai fazer assim. Tem que deixar gravado. Cadê? 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 Meu Deus do céu, eu vou me afogar. Meu momento, gente. Cadê o pano? My moment. My moment. Meu momento. Meu momento. Meu cabelo não. Cabelo não. Se não você tá no cabelo, você vai acabar. Você sabe. Se você tá no cabelo, você vai acabar. Não. Não, eu não sei. Ele não fez. Cadê o pano? Ai, ai. Mano, eu não fiz pelo rio. Eu graça em meu trunk. Não, eu não fiz. Boca, boa, boa. Meu salve bem errado. Você vai ver. Próxima vez eu vou lançar a cabeça inteira. A Luísa se matando. Meus cílios. Mais cílios. Eu não quero... Calma aí. Não tem um banhinho. Gente, tem que tá mais sujo que a minha cara. Ela chapa. Ela é maravilhosa. Foi. Ótimo. Ah não, não pode ir pra tanto não. Tá bom assim, tá ótimo. Ai gente, que isso. Nossa. Maravilhosa, fica assim. O que você tá falando, Matheus? Fala em português. Ó, presta atenção. Mão na orelha. Calma aí, vai. Com quem ele ou ela mais conversa no telefone. Comigo. Tá louco de falar. E dê a caixinha. Bora. Que vai ser torta na cara. Vai ser torta na face. Não. Perguntas polêmicas. Que ódio. Fala a primeira letra de alguém na internet que você tem ranço. Deixa eu limpar aqui o microfone. Quando você cuida, né? Vai. Eu tenho ranço na internet, velho. Ranço. Primeira letra. Amiga, ele tem ranço. Escolha alguém, né? Sei lá. Vai. Ryan. E o gol. Tem. Se é de famoso, todo mundo tem rede social. É. Forte. Um pouquinho mais novo, eu tinha ranço de... Ah, youtuber. Ele. Ele. Fala no meu vídeo. Vai ser melhor. Ah, então pega ali a coisa. Não dá pra escutar, não? Tá, eu não vou falar. Quem é? Vai. Ó, mão na orelha. Não é a caixa agora, a mão na orelha. Ai, perdeu. Onde eu vou falar correndo? Não. Noé. Qual tem de altura? 1,82. Nossa, velho. Baixinho. Joga de novo. é só o passado. É paranhoto. Torta na cara. Tantã. Tantã, séよ. Passarinho! Tädadã, tarrarã. Hmm, seguro aqui Mari pra esse��o, que tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta! 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 Calma! Cês sabem que tá ferrado! Calma! Você pode ficar aqui! Falta quantas? Calma... Fica com a cara que eu tô com raiva dele! Última! Ai, e o cabelo dele? É somente! Ai, o meu microfone! Ai! Vai! Vai! Cuidado! Última! Last one! Deus! Deus! Mão no ouvido! E eu quero gritaria, confusão e gritaria! Qual a comida preferida dele? Acertou? Acertou! Na caixa! Tomara que não seja torta na cara! Torta na cara! Torta na cara! Torta na cara! Torta in the face! Go! Torta in the face! Ah! Não de merda! Ai, que hora! Prefiro uma torta na cara! Prefere? Não! Prefere! Prefere! A palavra que vale! Não, caiu o shot! Não, a primeira palavra que vale! Não, a primeira palavra que vale! Gente, não tem álcool no shot! É coisa nojenta! Posso cheirar antes? Não! É esse que você pegou! Pode pegar! É, vai ser café com copo, eu acho! Café com... Que que é? É, café! Vai, Tira! Tira, verão! Tira! Tira, tira! Tira! Goste de café! Top! Top! Vamos fazer a última! A última! A última! Não. O que é essa daqui? Mas a última vai ser torta na cara! quem perdeu vai ter uma torta na cara quem perdeu a torta na cara Ryan Ryan coloca a mão da orelha taca a mão fora da orelha na uréba de trás na uréba de trás 1,2 e... qual é o nome? não, não, ah, perdeu qual é o leto da sua sogra? não, não, não mas você nem falou, você nem terminou a pergunta não valeu, não valeu ele nem deixou perguntar ó, tem que esperar, mão na orelha não, eu tinha que tomar torta ele diz respeito às regras ele quer que eu tome eu sei o nome da minha sogra confeta qual o nome do seu sogro confeta? glória 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 aleluia glória pode tentar, alguém vai tomar isso glória glória aleluia louvamos ao senhor bastante luiz epifânio quer te abrir o microfone antes, meu anjo? deixa eu tirar bem cá que pelo menos vai errar tem mais um? luiz luiz epifânio rodrigues tira aqui tira aqui luiz pai, essa é pra você eu devia ter deixado ele ele também não ia saber do meu pai se não me engano pega gente tira o óculos tira o óculos tira o óculos tira o óculos calma de frente na câmera de frente eu tô com medo pera, 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 pera a câmera calma calma não, não ela tá perdendo todos os negócios pelo amor de Deus, José velho ai viu o cão vai 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 ai fica top ai 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 meu cenário tchau gente meu cenário tchau